Aplausos 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 Não sei se é solo onde estou E se estiver quem me empurrou Tudo o que acontece não é mais De um barco à procura do seu cais Seguimos as sombras pelo chão E sem dar-nos por ti chegamos Ao limite do que nos dão Sem duvidar Sigo em frente, sigo a mesma luz Que conduz sem pressa esta estrada Não saber para onde me seduz Que avanço sem hora marcada Não sei se é solo onde estou Se estiver quem me empurrou Tudo o que acontece não é mais De um barco à procura do seu cais Seguimos as sombras pelo chão E sem dar-nos por ti chegamos Ao limite do que nos dão Sem duvidar Sem duvidar Sei que é de encontrar um lugar Onde possa ficar sem ter hora para voltar Estou perto de chegar Estou perto de chegar Não vou ter muito mais Que esperar Tudo o que acontece não é mais Que um barco à procura do seu cais Seguimos as sombras pelo chão E sem dar-nos por ti chegamos Ao limite do que nos dão Sem duvidar Pedro! Isto que não sou mal! Isto que eu vou dizer que não sou mal! Mas é bom ver-te crescer Obrigado! Eu sei que tu és mais alto que eu Mas já tive o prazer de te entrevistar E é bom ver-te Estás cada vez mais solto Já brincas mais com as câmaras Queres-nos apresentar a tua equipa? Estas bailarines? O pirata Como estás pirata? Tudo bem? Esta menina linda A Ana A Cíntia A Cíntia O André E o André Que tem o cabelo sempre em pé Estou a brincar Está muito giro Deixa-me dar-te os parabéns pelo teu programa É pá, obrigada Está muito bom Acho que faltava assim um programa destes para o pessoal mais novo Acho que sim Cavalheiro, muito obrigada de Deus Fico com o tempo Diz-me uma coisa O que é que tu sentes quando cantas ao vivo? O que é que eu sinto? Não sei Eu gosto muito de estar com os fãs Eu gosto muito Eu gosto muito de olhar nos olhos deles E pensar o que é que eles estão a pensar de mim naquele momento E gosto de mostrar aquilo que gosto de fazer Que é cantar E sei que tu és compositor também Obrigada